Bom, hoje eu vou falar de Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre Bruxas, que é um romance da Brenda Lozano, publicado originalmente em 2020 e que chegou aqui ao Brasil em 2024 pela editora Companhia das Letras, que inclusive foi quem me enviou aqui este exemplar que eu tenho. Antes de mais nada, é preciso dizer que as crianças do condomínio estão jogando bola aqui perto, então de vez em quando pode ser que você escute aí um grito, um barulho, eu espero que isso não incomode vocês. Mas Bruxas é um romance que em vários aspectos me lembrou de dois outros livros que eu já comentei por aqui. O primeiro deles é Cupim, que é um romance que eu comentei no começo desse ano da Laila Martínez, caso você não tenha visto eu vou deixar o link para o vídeo na descrição. E principalmente, conforme eu fui lendo aqui Bruxas, não teve como não fazer uma comparação com Temporada de Furacões, que é um romance impressionante da Fernanda Melchor, que eu falei, sobre o qual eu falei há algum tempo. E tem vídeo também, eu vou deixar linkado na descrição. Mas enfim, então acabei relacionando muito esses três livros, não apenas por conta dessa questão da feitiçaria, do xamanismo, dessa magia mais ligada à natureza e a uma ancestralidade feminina, mas também por conta de alguns outros elementos narrativos que me parecem ligar essas três obras, principalmente pensando nesses dois romances aqui. Mas enfim, tudo isso para dizer que se você gostou desses dois livros, talvez você vá gostar aqui também de Bruxas da Brenda Lozano. Mas esse, como eu ia dizendo, é um romance que se constrói a partir de dois focos narrativos, que se em um primeiro momento parecem diferentes, acabam se aproximando muito conforme o texto avança. Então, de um lado, por exemplo, nós temos a Feliciana, que é uma xamã que ficou muito famosa dentro e fora do México, graças ao modo como ela consegue curar as pessoas, usando um poder que é referido sempre aqui como a linguagem. E essa xamã é tão famosa que fizeram até documentários sobre ela e sempre aparece alguém buscando essa cura que ela tem a oferecer, que é uma cura não apenas física, mas também espiritual, de modo que há uma intensa peregrinação de pessoas que vão até essa localidade onde ela vive em busca dos poderes dessa mulher. E sobre isso, a própria Feliciana diz o seguinte nas páginas 16 e 146 dessa minha edição aqui, que eu vou ler então para vocês. Então, na página 16 ela diz, Eu sou xamã, mas é mais fácil me chamar de curandeira. É assim que me conhecem. Tem uns que me chamam de bruxa. Sim, tem uma diferença entre ser curandeira e ser xamã. Uma curandeira cura as pessoas com suas misturas e suas ervas. E uma xamã também. Mas uma xamã também pode curar coisas que não são do corpo. Pode curar as coisas que são das águas profundas. Eu curo o que as pessoas viveram no passado e por isso curo o que elas vivem no presente. E é por isso que as gentes me dizem depois que eu curo o futuro delas. E daí na página 146 ela prossegue mais ou menos essa linha de raciocínio ao dizer Tem gente que tem medo de nós porque não entende o que fazemos. Eu não sou bruxa, nem curandeira, nem cartomante. Deus sabe disso. As ervas e os cogumelos me dão um poder maior de contemplação porque esse é o maior poder que podemos ter aqui as pessoas na Terra. Porque contemplando é como a gente pode curar ou consertar qualquer problema ou má vontade. E eu assim com as ervas e os cogumelos, crianças, posso contemplar o interior do doente. Posso ver a origem da sua enfermidade física ou sua doença mais enterrada na alma. E isso é uma coisa que os médicos sabidos não podem fazer. As pessoas têm medo de nós porque se perguntam como ela faz isso. Mas é algo que se faz desde os nossos antepassados. É tão antigo quanto a Terra. Então veja que essa fala da personagem é interessante porque já a liga a um saber que é ancestral. Como eu disse anteriormente. E a fama da Feliciana é tamanha que logo pessoas do governo passam a querer que ela use esse poder com finalidades políticas. Só que a Feliciana tem bastante consciência sobre as consequências que esse uso político poderia ter. De modo que ela opera em uma esfera contrária à de um poder organizado, político e capitalista. O que me fez lembrar bastante do capítulo daqui de Caliban e a Bruxa. Mulheres, corpo e acumulação primitiva. No qual a Silvia Federici comenta sobre como funcionou a caça às bruxas na América. E aí ela diz uma coisa muito interessante na página 404 dessa minha edição aqui. Ela diz As bruxas andinas não foram transformadas em páreas ao contrário do que ocorreu com as bruxas, com as mulheres acusadas de bruxaria na Europa. Pelo contrário, foram muito solicitadas como parteiras e sua presença era requerida em reuniões aldeãs. Pois na consciência dos colonizados, a bruxaria, a continuidade das tradições ancestrais e a resistência política consciente passaram a estar cada vez mais entrelaçadas. Graças, em grande medida, a resistência das mulheres, as antigas crenças puderam ser preservadas. Então veja que a Feliciana recupera muito esse caráter histórico dessa imagem da bruxa oferecida aqui pela Silvia Federici. Daí eu ter feito essa associação entre essas falas da personagem e mesmo as coisas que ela vivencia e essa reflexão proposta pela Federici aqui. Mas veja, essa personagem da Feliciana, ela mora em um povoado rural, em meio às montanhas, chamado San Felipe, junto com a irmã, que é a Francisca, que é uma moça que passou por uma experiência bastante traumática no passado. E para além dessa irmã, a Feliciana também é muito próxima de uma prima dela chamada Paloma, que foi quem ajudou a Feliciana a se apropriar dessas práticas místicas pelas quais ela ficou conhecida. Portanto, a Paloma vai ser uma personagem muito importante para essa formação da Feliciana na medida em que elas fazem parte de uma família de curandeiros. Só que essa linguagem que elas usam, ou que pelo menos a Feliciana usa para curar as pessoas de males espirituais, só era usada por homens, esse poder só podia ser manipulado por homens. De modo que a Feliciana herdou esses poderes do pai, e aí ela tende a se haver com o fato de que ela será a primeira mulher da família, e pelo visto a primeira mulher da região, ali onde ela vive, a se apropriar desses poderes da linguagem. Por isso mesmo, essa protagonista tende a lidar o tempo todo com a desconfiança das pessoas, porque afinal de contas, como assim uma mulher que é xamã? Além, é claro, de passar por situações que envolvem, dentre outras coisas, ameaças e até mesmo atentados, como aquele feito por um curandeiro, meio charlatão ali daquela região, em que vive a protagonista, conhecido como Tadeu o Caolho. As pessoas acreditavam que esse homem tinha poderes místicos também, porque uma vez que ele não enxergava de um dos olhos, era como se esse olho que não enxerga desse o poder para que esse sujeito enxergasse o mundo dos espíritos, o futuro, ou coisa do tipo. Mas enfim, pensando nessa entrada da Feliciana no mundo do xamanismo, aqui entra a importância da Paloma, uma vez que a Paloma, na verdade, nasceu como menino. Então, na infância, ela se chamava Gaspar. E veja, como essa personagem transita entre o masculino e o feminino, ela pôde ajudar a Feliciana nesse processo de aprender a linguagem, porque antes disso a Feliciana curava usando ervas, usando cogumelos, mas depois essa cura passou a ser mais espiritual do que física. E a Paloma só pôde ajudá-la porque, como ela era uma pessoa do sexo masculino, ela aprendeu todos esses rituais místicos, e aí quando ela fez essa transição para o sexo feminino, ela acabou ensinando essas práticas, ou pelo menos ela acabou alertando a Feliciana de que ela deveria, sim, se apropriar dessa linguagem, porque ela seria uma grande xamã. Por outro lado, isso é uma das linhas narrativas que nós acompanhamos aqui. Por outro lado, nós temos a Zoé, que é uma moça que vive na cidade, e que, de certo modo, também usa a linguagem na medida em que ela é uma jornalista. E a própria Feliciana reconhece essa proximidade entre ambas, e ela diz o seguinte na mesma página 146. Você traz a linguagem, Zoé. Quem trabalha com a linguagem para ajudar as pessoas a ver as coisas, também traz essa linguagem, mesmo que não faça curas. De início, a Zoé se mostra até um pouco cética em relação a essas questões mais místicas. E isso me fez lembrar de um trecho desse livro aqui, intitulado Pensando com Demônios, a ideia de bruxaria no princípio da Europa Moderna, que é um trabalho vastíssimo do Stuart Clarke. E aí, logo no primeiro capítulo, que é um capítulo no qual o autor discute a relação entre bruxaria e linguagem, quer dizer, ele pensa a bruxaria principalmente como um artifício discursivo, isso é uma coisa muito interessante no início desse livro. E aí, logo nesse primeiro capítulo, existe um trecho no qual o autor propõe que a crença em bruxaria só faz sentido dentro de um determinado modo de pensamento específico. E aí eu vou ler alguns trechos que estão aqui entre as páginas 32, 34 e 35. Então, o autor diz o seguinte. As crenças em bruxaria são um exemplo evidente de signos que não tem qualquer referente no mundo real. Mas, naturalmente, os que acreditavam em bruxaria pensavam que suas crenças correspondiam à realidade. A bruxaria foi construída dialeticamente em termos do que ela não era. O significante nela não é sua substância, mas o sistema de oposições que ela estabeleceu e preencheu. A bruxa, como o próprio Satã, só poderia ser um ser contingente sempre uma função de outro, não uma entidade independente. E aí, logo em seguida, o autor cita um outro estudioso chamado Malcolm Crick. E, se não me engano, eu citei esse mesmo trecho no meu vídeo sobre o Temporada de Curacões. Esse Malcolm Crick, em dado momento, ele faz uma reflexão interessante. Ele diz, Poderíamos dizer que lidar com bruxaria como um problema isolado seria como alguém não familiarizado com o jogo de xadrez, observar uma série de movimentos e depois escrever um livro sobre bispos. A questão é que o bispo não pode ser entendido a parte do, na verdade, ele existe apenas em virtude do sistema todo de definições e regras que constituem o xadrez. Em termos auxilianos, o valor do bispo ou da bruxa deriva de todas as outras peças que o bispo ou a bruxa não é. Ele não tem qualquer significado isoladamente. Uma gritante demonstração do modo com que a antropologia é uma espécie de investigação da natureza de identidades semânticas. Me parece muito interessante essa reflexão aqui, porque, como eu disse no início, a Zoela ocupa esse lugar externo em relação a esse sistema de crenças, e é por isso que ela não acredita muito nesse lado místico. Só que, aos poucos, enquanto conversa ali com essa sua interlocutora, que é a Feliciana, essa jornalista vai se lembrando também de vários momentos em que coisas inexplicáveis aconteciam, sobretudo no que se refere à intuição quase sobrenatural da mãe. Então, veja que nessa linha narrativa, o místico aparece como algo que faz parte também dessa feminilidade ancestral. Essa mãe que tinha essas intuições muito precisas, e, enfim, isso acaba ligando, também nessa segunda linha narrativa, essa imagem do místico ao campo do feminino. E, assim como acontece com a Feliciana, a Zoé também é muito próxima da irmã, que se chama Leandra, que também passou por um evento bastante traumático no passado. Na verdade, tanto o evento que aconteceu com uma irmã, quanto aquele que aconteceu com a outra, tanto o evento que aconteceu com a irmã da Zoé, quanto aquele que aconteceu com a irmã da Feliciana, na verdade, dizem respeito à mesma prática. Então, é muito interessante perceber esse espelhamento entre essas duas linhas narrativas, que, como eu disse antes, de início podem parecer completamente diferentes entre si. Outra coisa que aproxima bastante essas duas personagens, essas duas protagonistas, é o fato de que, assim como a Feliciana tem de lidar com o machismo da tradição, dos xamãs e dos curandeiros, a Zoé também tem de lidar com o machismo desse mundo da imprensa, no qual ela tenta se inserir no início de sua carreira. Esses dois núcleos narrativos se aproximam quando a Zoé vai entrevistar a Feliciana para tentar entender as circunstâncias que levaram ao assassinato da Paloma, que é aquela prima da Feliciana, que falou para ela, olha, você tem que seguir por esse caminho do xamanismo, porque é aí que você vai brilhar, digamos. E veja, o fato de nós sabermos do assassinato da Paloma não é um spoiler, uma vez que logo no primeiro capítulo isso já nos é revelado, e isso me fez lembrar bastante do temporada de Furacões, porque ele começa justamente com um grupo de crianças encontrando o cadáver da chamada Bruxa de la Matosa. E existem outras coisas em comum também, não vou entrar nesses detalhes aqui agora, mas veja lá os meus comentários sobre o romance da Fernanda Melchior. E aí, veja só, eu ia dizendo uma questão importante, antes de me lembrar lá do temporário de Furacões. Logo de início nós sabemos desse assassinato da Paloma, só que é apenas aos poucos que a gente vai percebendo que existe um fundo transfóbico nesse crime. Esse caráter vai se desenhando aos poucos ao longo do romance, a partir dos momentos em que a gente começa a perceber que desde muito cedo a Paloma já tinha essa questão sobre o modo como as pessoas a encaravam, a partir do momento que ela deixou de ser Gaspar e passou a ser Paloma. O fato é que, indiretamente, a vida da Paloma vai sendo reconstruída graças ao discurso da Feliciana, e isso é interessante por dois motivos. Primeiro porque, como esse romance fala sobre o poder da linguagem, é justamente por meio da linguagem que a Paloma é revivida, de certo modo. E o segundo motivo pelo qual esse discurso sobre ela é interessante é porque é como se, por meio dessa matéria jornalística, a Zoé também fizesse uma espécie de cura pela linguagem tal qual a própria Feliciana, porque, afinal de contas, ao falar desses traumas, essa xamã acaba, enfim, superando eles de alguma maneira. Além disso, a importância da Paloma na vida da Feliciana era tão grande que, quando ela fica sabendo do assassinato, a Feliciana perde os seus poderes e não consegue mais, nas palavras dela própria, ler o livro da natureza. E veja, quando falam aqui em linguagem, usam até a letra maiúscula para demarcar que não se está falando de uma linguagem qualquer, da linguagem cotidiana. Na verdade, a Feliciana é analfabeta, tanto que os capítulos dela têm uma presença muito constante de marcas de oralidade, ao passo que os capítulos da Zoé estão mais próximos do registro escrito mesmo. E, aliás, é importante mencionar que o contato, pelo menos pelo que eu entendi, ou pelo que eu me lembro do livro, porque já faz algum tempo que eu li, o contato entre essas duas protagonistas, a Zoé e a Feliciana, é intermediado ali por um tradutor, uma vez que a Feliciana não fala espanhol, que ela sempre chama de a língua do governo. Por isso mesmo, esse romance é cheio de tensões entre o contemporâneo e o ancestral, o campo e a cidade, o feminino e o masculino, aquilo que é do governo e aquilo que é popular, o místico e o neoliberal, de alguma maneira, o oral e o escrito, e por aí vai. E uma coisa que me deixou muito pensativo durante a minha leitura é o modo como essas personagens coadjuvantes das irmãs, ou pelo menos da irmã da Zoé e, por outro lado, da Paloma, são, na verdade, mais interessantes do que as protagonistas, de certa maneira. Então, por exemplo, a Paloma é essa pessoa que, guardadas as devidas proporções culturais, a gente identificaria como não binária, mas que se expressa, ou que tem, enfim, uma expressão feminina de gênero. E isso já a coloca em uma posição de resistência, tanto que ainda na infância, as pessoas diziam que o então Gaspar era um menino que andava soltando as penas. E aí, depois, de adulta, a Paloma adotou esse nome que significa pomba, né? Então, ela pega esse insulto e o ressignifica de alguma forma. E aí, veja, quando ainda se chamava Gaspar, essa personagem frequentava as cerimônias da família para poder, enfim, curar as pessoas ou aprender esse saber ancestral. Mas, depois que passou a ser Paloma, ela decidiu não frequentar mais esse espaço para poder se envolver com quem ela quisesse, já que uma das condições para ser curandeiro era manter-se purificado, digamos assim. Então, por exemplo, a Feliciana, ela se casou com um homem chamado Nicanor, com quem ela teve três filhos. E aí, durante os anos desse casamento, que, aliás, foi um casamento bastante conturbado, porque esse Nicanor, ele era meio violento, enfim. Durante os anos desse casamento, então, a Feliciana, ela não consumia, por exemplo, os cogumelos nem iam a essas cerimônias por estar impura. Mas o fato é que, por causa de todas essas mudanças e por causa dessa nova identidade, a Paloma passou por situações ligadas à morte três vezes, segundo a Feliciana. Então, o tempo todo é como se essa personagem fosse acompanhada por essa sombra da morte que a envolve cada vez mais. Por outro lado, a Leandra, que é irmã da Zoé, é uma menina que é muito mais interessante do que a própria protagonista, porque ela sempre teve um comportamento tido como rebelde. Então, ela nunca parava em nenhuma escola, ela gostava de tirar fotografias, que era uma coisa meio descolada, underground, no círculo dela. Ela vive defendendo os alunos mais pobres ou que sofriam algum tipo de preconceito por causa da etnia, e é claro que ela faz isso por conta do lugar de privilégio que ela ocupa nessa estrutura social. Ela sempre criticava o consumismo das pessoas, ela preferia comprar em marcas que faziam os produtos artesanalmente, ao invés de dar dinheiro para marcas internacionais. Ela gostava de conhecer as pessoas que faziam os produtos que ela comprava para poder pagar um valor justo por tudo aquilo, etc, etc, etc. Então, de certo modo, a Leandra combate o neoliberalismo, tanto quanto a Feliciana, que se recusa a se relacionar com as pessoas do governo que vão procurá-la. De modo que a postura dessas duas personagens, Leandra e Feliciana, se complementa quando a gente pensa nesse caráter quase ecofeminista que esse romance possui, pensando que uma dessas personagens lida diretamente com elementos da natureza por atuar como xamã, ao passo que a outra tem uma postura bastante politizada em relação à preservação e ao combate àquele capitalismo selvagem que vai devorando tudo o que encontra pelo caminho. Então, veja que ao longo do romance, a gente entra em contato com essas cinco mulheres, contando aqui com a mãe da Zoé também, que, como eu disse, tem essa intuição que é quase sobrenatural. Então, nós temos essa mãe, a Leandra, a Zoé, a Paloma e a Feliciana. E cada uma delas encarna a imagem da bruxa de um jeito diferente, se a gente pensa que todas elas desafiam a norma, não se conformam com o já dado. Daí, essa pluralidade do ser bruxa que é demarcada desde o título do romance, com esse plural aqui, esse bruxas ao invés de bruxa. E aí, só para poder encerrar aqui essa minha fala, eu vou ler dois trechos que mencionam essa ideia da linguagem usada pela Feliciana nesses seus rituais. Um trecho está na página 147 e outro trecho está na página 217, que é logo o final do romance, mas não se preocupe, porque eu não vou dar aqui nenhum spoiler. Por exemplo, talvez o único spoiler possível de ser dado aqui seria, sei lá, falar desse trauma do passado das irmãs, ou então falar como que foi a morte da Paloma, mas eu não vou falar de nada disso. Enfim, na página 147 é dito o seguinte, Então veja que aqui existe essa volta à ancestralidade, essa volta à natureza. E aí, na página 217, logo no finalzinho do romance, é dito, Diga seu nome, diga o meu e diga os dois. Seu nome e o meu nome são o mesmo, se no alto e no baixo somos todos iguais. Não importa o nome que diga, o seu ou o meu, porque somos todos filhos da linguagem, todos viemos da linguagem. E se morrermos, voltamos a ela, como Paloma, que está aqui comigo todos os dias, falando comigo como costumava falar. Ela agora é minha linguagem. Ela está aqui comigo quando eu lhe falo. Nas minhas palavras, Paloma está falando com você. Eu acho esse trecho, assim, muito bonito, né, depois de tudo aquilo que ocorre. E essa ideia, né, de que a linguagem, nós somos frutos da linguagem, nós voltamos a essa linguagem universal quando a gente morre. Isso é uma coisa, assim, muito impressionante. Me fez lembrar, sei lá, de algumas coisas do hinduísmo também. Enfim, pensei em várias coisas conforme eu lia esse romance, daí a minha recomendação enfática para que você o leia. Agora, pode ser que uma pessoa desavisada olhe para esse livro, pelo título, pela capa, até mesmo por alguns comentários que são feitos, enfim, sobre esse livro. E pense que nós temos aqui um livro de terror, né, ou de horror, enfim. Por exemplo, se você pega aqui o Pim, o Pim é um livro que fala dessa questão da magia ancestral, mas que é um livro de terror, é um livro de casa mal assombrada. Aqui, em temporada de furacões, por mais que o terror não seja o foco, ainda assim, há essas situações ligadas ao horror. Aqui, em bruxas, a coisa vai por um caminho diferente. Talvez você possa enxergar, porque realmente, de fato, há nisso algo horrível, você possa enxergar como um elemento de horror esses eventos traumáticos, né, mas ainda assim, não é o horror espiritual, um horror místico, não é um livro sobre bruxaria ou coisa do tipo. Se você for aqui procurando esse tipo de coisa, você pode não gostar tanto da leitura, né, mas ainda assim, é muito impressionante o modo como essa autora manipula a linguagem, né, como ela vai acrescentando esses elementos mais ligados à oralidade, ao discurso. Enfim, é um livro muito interessante, ele tem um ritmo vertiginoso, né, outra coisa que me fez lembrar dos outros romances, mas enfim, me parece que são três livros, assim, que se complementam de alguma maneira, né, então, talvez seja até o caso de você ler os três, assim, com alguma proximidade, porque eu acho que vale a pena. É, eu deixarei na descrição, além dos links para esses, para essas minhas outras falas, e também deixarei na descrição aqui esses, as referências para esses dois textos, e por fim, como só ia acontecer, o link para o meu perfil no Apoia-se, assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo ou não quer fazê-lo financeiramente, basta você mostrar aqui para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é relevante de algum modo, então curta o vídeo, compartilhe e comente. Esse canal só sobrevive falando dessas questões ecofeministas e místicas graças ao apoio de vocês, certo? seja esse apoio um apoio algorítmico ou financeiro. Enfim, fica aqui o meu agradecimento a vocês, vemo-nos nos próximos vídeos e um ampleto.